Nascido em 1799 em Genebra, Suíça, Rodolphe Topfer é reconhecido como um dos percursores dos quadrinhos modernos. Sua contribuição mais significativa para o mundo dos quadrinhos foi a criação das histórias em imagens, uma forma precursora das tiras de quadrinhos modernas. Nessas narrativas, Topfer utilizava uma combinação de texto e desenhos para contar histórias humorísticas e satíricas, muitas vezes centradas em personagens caricatos e situações do cotidiano. Essas histórias eram publicadas em pequenos livros ilustrados, que se tornaram populares entre o público leitor da época. Um dos aspectos mais distintos do trabalho de Topfer era sua habilidade em capturar expressões faciais e gestos corporais de forma humorística e expressiva. Suas ilustrações eram simples, mas cheias de vida, transmitindo emoção e movimento de maneira eficaz.